Doce Mel é uma das melhores canções de Xuxa e uma das mais regravadas também. Hoje é dia de 5 coisas sobre Doce Mel. Olá, bem-vindos ao EliaTV, eu sou o Léo Cordeiro e hoje vamos relembrar de uma das melhores canções da Rainha dos Baixinhos, ou melhor, vamos contar quantas versões ela já teve. Inicialmente eu queria fazer o vídeo sobre as versões da canção através de outros intérpretes, mas a própria Xuxa já garante as 5 posições deste programa. Como você pode ver no vídeo sobre a Patsy que eu postei recentemente, ela foi a primeira a gravar uma versão em espanhol da música Doce Mel. Depois teve também as outras meninas que reproduziram o show da Xuxa, a Julie e a Siomi, que também tiveram as suas versões da música, e como não lembrar da versão instrumental durante a subida da nave que faz os pelos e cabelos arrepiarem até os dias de hoje. Porque é sempre muito bom estar com você! É sempre muito bom brincar com você! Tchau baixinha, baixinha! Tchau e até amanhã! Tchau! Então vamos rever a evolução da dona da canção, a Xuxa. A história do primeiro disco do show da Xuxa, acredito que todos os fãs da apresentadora já conhecem, foi uma encomenda do diretor da Som Livre e o produtor Guto Graça Mello ficou responsável pela produção. Bem, contando a história, para quem ainda não conhece, a Xuxa teve muita dificuldade para chegar no nível que o produtor queria. Ela precisou gravar centenas de vezes cada música. Ele precisou produzir uma outra pessoa para gravar a base, para que Xuxa então cantasse por cima até acertar a entonação. E todo esse trabalho, essa pressão, deve ter gerado um tremendo estresse. Que aliás foi compensado com um número gordo de vendas. E uma das características do disco é que ele fosse rock. Era para ter o melhor do rock nacional da época, com letras para crianças. E Doce Mel teve um dos resultados mais incríveis. Depois que o estresse baixou, o Xuxa regravou algumas canções daquele primeiro álbum do show da Xuxa, como Amiguinha Xuxa, Garoto Problema e Doce Mel. É possível perceber a diferença em sua voz se ouvirmos as duas versões. Dá para comparar e a nítida versão. Nítida a diferença. Compare a abertura, por exemplo, do show da Xuxa do ano de 1986 e de 1998 para você entender do que eu estou falando a respeito de Doce Mel. A terceira versão foi em espanhol. Quando a Globus deu conta que o licenciamento do programa estava fazendo um sucesso exterior, ela resolveu então abrir as portas para a apresentadora original do programa. O primeiro disco em espanhol foi lançado no final de 1989, antes da Xuxa iniciar as gravações do El Show de Xuxa na Argentina. E, obviamente, a letra mudou porque muitas palavras do português não têm sentido em espanhol e tudo precisa rimar. Além disso, o instrumental não é o mesmo da original em português. Soa parecido, mas é uma versão mais eletrônica. Foram usados outros recursos para produzir a música. Eu ouso dizer que a versão em português é muito mais rica em se tratando de instrumento musical. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. A versão em português é muito mais rica em português. Diferente mesmo ficou a música em inglês Docei, não é Doce Mel. Tem a mesma melodia, o mesmo instrumental, mas a letra é totalmente diferente. Porque eu falei sobre algumas palavras que perdem o sentido em outro idioma e a necessidade de rimar, talvez a letra da música original não pode ser usada em inglês. E a última versão de Doce Mel que teve também a versão dessa versão em espanhol foi do álbum Xuxa Fiesta. Explico melhor. A música teve um instrumental distorcido e a melodia também foi refeita. Ela ficou bonitinha, mas... Prefiro a original. E essa música, essa nova versão, também teve uma versão em espanhol porque foi para o álbum Xuxa Fiesta. Bem, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Agora me diz você qual é a versão favorita da música Doce Mel. Comente aqui embaixo. Aproveita também para deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Isso é bastante importante. E também te convido para me seguir em minhas outras redes sociais. No meu Instagram, por exemplo. E no meu Facebook. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.